Vamos lá, pessoal! Esse aqui vai ser um vídeo de update rápido aqui do Price Action do Bitcoin. Nesse momento aqui eu estou vendido, o Bitcoin perdeu uma região importante aqui nessa formação, praticamente aqui de uma formação de ombro e cabeça e ombro, né? Ele perdeu esse fundo. Então aqui eu estou shortando até mais ou menos essa região aqui, tá? E é onde eu vou voltar aqui a ficar comprado com o Bitcoin. Vou mostrar para vocês por que aqui nesse vídeo. Então não se esqueça aí de deixar o like para apoiar o canal, leva um segundo aqui, tá? Vai me ajudar a fazer cada vez mais conteúdos. Então bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal! Vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin. Vai ser um vídeo bem curto aqui, tá? Do que eu estou olhando aqui agora no curto prazo, porque a gente está nessa fase de acumulação aqui, consolidação do preço, tá? Então vai ter, tem muito, está variando muito o preço aqui, está muito volátil, tá? Então assim, vou, né? Todos os meus vídeos anteriores são importantes, você vê, inclusive o vídeo de ontem, de anteontem, na verdade, tá? Que eu publiquei falando aqui do cenário de acumulação e distribuição, tá? Aconselho você assistir para entender um pouquinho mais aonde a gente está aqui com o preço do Bitcoin, tá bom? Gráficos mais aqui de longo prazo, né? Deixa eu até achar o gráfico de longo prazo, para entender o que a gente está aqui em jogo para o Bitcoin, isso é bem importante. Então vou deixar o link aqui em cima também do vídeo de anteontem, tá bom? Vamos olhar aqui agora no curto prazo, nessa fase aqui de acumulação aqui, na minha expectativa, que a gente está na fase de acumulação, o que a gente pode esperar do preço do Bitcoin aqui para as próximas horas aqui, tá? Então, seguinte pessoal, eu entrei aqui na posição de short quando a gente perdeu essa linha aqui, essa região aqui, esse fundo aqui que o Bitcoin está fazendo, a região dos 34 mil dólares, tá? E vou carregar aqui, tentar carregar a posição até a região aqui dos 32.600, tá? Essa aqui é a minha expectativa e eu vou mostrar para vocês porquê aqui nesse vídeo, tá? E um pouquinho mais abaixo da região dos 32.300 é onde eu vou tentar aqui entrar na posição de compra, porque acredito que nessas regiões mais ou menos a gente pode ter uma boa oportunidade de compra aqui, tem bons suportes para o preço do Bitcoin, tá bom? Então vamos olhar o que eu quero dizer aqui. Pessoal, a gente teve essa formação então aqui que não foi tão assim bonita, mas a gente pode até contar isso aqui como ombro, cabeça e ombro, tá? Não está realmente ideal aqui e o ombro, cabeça e ombro não precisa ser realmente extremamente bonito aqui, fazendo exatamente essa formação como a gente vê nos gráficos, mas a gente teve para mim aqui essa formação desse ombro, cabeça e ombro aqui na região dos... a gente teve com esse pescoço na região dos 34 mil dólares, né? Então aqui o primeiro ombro, aqui a cabeça, tá? E aqui a gente teve então o segundo ombro. Quando a gente perdeu essa linha aqui, ó, daí que eu entrei na posição de short aqui e vou tentar carregar o preço, pessoal, até a região aqui dos 32.600, tá? Apesar do que esse ombro, cabeça e ombro aqui seria, né? A gente teria o alvo, vamos medir o alvo aqui dessa formação, a gente teria aqui mais ou menos esse alvo aqui, ó, tá? Então seria, no rompimento aqui, a gente poderia buscar essa região aqui dos 31.600 dólares mais ou menos aqui, tá bom? Contudo, pessoal, por que eu acredito que a gente não vai chegar nesse nível, né? Porque assim, a gente tem, ó, a gente tem aqui algumas regiões importantes de suporte, ó. A gente pode ver aqui no VPVR, ó, a região dos 32.600 aqui, a gente pode ver que é uma região que tem bastante volume, né? A gente tem muito volume de negociação nessa região aqui, então vou tentar carregar o preço até aqui, tá? Essa é a expectativa, né? Dei uma alavancada um pouco melhor aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Eu acho que vai ser um pouco difícil do preço voltar aqui, né? E desromper essa região dos 34, então botei meu stop um pouquinho mais acima aqui agora, né? A região dos 34.300, se não me engano, tá? E agora é o seguinte, pessoal, por que eu estou olhando essa região aqui dos 32.600, o VPVR, e também a gente tem a confluência aqui de duas, né? Duas linhas de tendência aqui importantes, né? A linha, essa LTB aqui que vem lá de trás, ó, tá? Que o Bitcoin poderia retestar essa região, então ele poderia buscar aqui, ó, vir buscar essa região dos 32.200 dólares mais ou menos, né? E também a gente tem aqui essa LTA que vem aqui, ó, desde esses últimos dois fundos, a gente tem aqui o fundo na região dos 28.600 dólares, também esse fundo aqui nos 30.000 dólares, então a gente poderia retestar aqui e fazer, né, um suporte nessa região também. Então a gente tem confluência de duas linhas de tendências aqui, né? Uma LTB e uma LTA junto com o VPVR, tá? Nessa região, então, e a gente poderia então fazer aqui de novo, fazer um fundo aqui ascendente para o preço do Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha expectativa, olhando aqui, por exemplo, o gráfico de 4 horas, tá? Então a gente poderia fazer aqui um fundo, fundo ascendente para o preço. Inclusive, se a gente olhar aqui um pouquinho, um pouquinho mais aqui em outro gráfico, seria esse gráfico aqui, ó, a gente pode ver que a gente está fazendo esse canalzinho de alta, né? Então a gente poderia buscar também essa região aqui, né? Buscar mais ou menos essa região aqui do fundo desse canal, que seria aqui a região dos 32.200, tá? Mas eu vou fechar uma posição aqui de short, tentar fechar essa posição, ver se eu consigo, né, ter sucesso nessa posição aqui, tentar fechar essa região de short na região aqui dos 32.600 para poder garantir aqui, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de apoiar aqui o canal, tá? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal aí e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Isso aqui é bem importante também para você realmente não perder nenhum vídeo. Também se inscreva no canal de alertas aqui do Telegram, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo, também no comentário fixado. No canal de alertas, se eu não postar nenhum vídeo, eu vou deixar sempre para vocês aqui alguma análise, alguma coisa que eu estou de olho com o preço do Bitcoin. Ontem eu não fiz o vídeo para o canal, mas eu postei aqui um vídeo que eu fiz pelo celular para alertar vocês, né, para onde eu acredito que o preço pode ir, tá? E até agora aqui está seguindo bem o que eu estou esperando para o preço do Bitcoin, tá bom? E também, pessoal, para quem tiver experiência, não se esqueça aí de você se cadastrar aqui na PrimeXBT, tá? A PrimeXBT está dando bônus de até 50% de margem para você operar na corretora. Então, eu vou deixar aqui o link da PrimeXBT. Também tem aqui o tutorial de como ativar o seu cupom e todas as regras para o cupom também, tá? Então, veja aqui as regras, entenda como funciona e opere aqui com cautela, mas só para quem tem realmente experiência com futuros, beleza? Vamos olhar aqui, então, mais o gráfico de curto prazo. Eu quero mostrar para vocês outros níveis importantes, né, pessoal, que eu estou de olho. Aqui, ó. O que eu estou de olho, então, para o preço do Bitcoin é o seguinte, ó. A gente perdeu, ó, a gente pegando essa retração de Fibonacci aqui, ó, desse topo que o Bitcoin fez na região dos 41.300 dólares, né, nessa região aqui, até esse fundo, ó, na região dos 28.600 dólares, a gente pode ver que a gente perdeu, ó, essa região de 618 aqui, ó, de retração Fibonacci, tá? Então, o preço veio aqui fazer esse fundo, né, veio aqui fazer esse fundo, né, região dos 28.600, ele veio aqui testar essa região de 618, né, e não conseguiu ficar acima, né, exatamente aqui, ó. Teve confluência com essa LTB verde, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ele não teve força para romper essa região. Ele poderia, pessoal, fazer um fundo aqui, esse é o risco todo, tá, dessa formação aqui, desse cenário. A gente poderia fazer um fundo mais embaixo, tá bom? Então, isso aqui é possível de acontecer, você tem que estar preparado para isso também, tá, gerenciar o seu risco de acordo. Então, eu estou trabalhando aqui meus top loss aqui, não vou deixar a top loss muito longa, porque a gente poderia buscar regiões mais abaixo, mesmo eu acreditando nesse suporte na região dos 32.000 aqui. Até os 32.200, eu estou acreditando que o Bitcoin pode ter um suporte legal, tá bom? E também, pessoal, vamos olhar aqui, ó, seguinte, ó, nessa outra, outra retração Fibonacci, que desse, desse fundo aqui, ó, desse fundo até esse topo, a gente pode ver que o Bitcoin perdeu a região, opa, desculpa, na verdade é desse aqui que eu estou lendo, tá? Desse último fundo que o Bitcoin fez aqui, ó, até esse topo, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, ele perdeu essa região, a região aqui dos, aqui da região de 50% de retração, né? E agora que ele poderia buscar essa região aqui, ó, dos 618, que está muito confluente, pessoal, está muito bonito isso aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos olhar de novo, ó, região de 618, que é o número de ouro de Fibonacci, está aqui, ó, confluente com essa região do VPVR, né, região dos, né, na região dos 32.600 dólares. Por isso que eu vou fechar a operação aqui, né, a operação de short nessa região, se eu conseguir, se tudo der certo, tá? E vou tentar, no caso, abrir posições de compra aqui, tá? De forma fracionada aqui nessa região, tá? Essa região que eu vou tentar um pouquinho mais abaixo, tentar aqui comprar nessa região, tá? Bem, a gente tem esse X aqui, na verdade, seria aqui nessa região aqui, ó, dos 32.200, né? Pouco para cima também para poder garantir, tá? E tentar carregar para cima, é isso que eu vou tentar fazer aqui agora para o curto prazo, vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo também, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Então, o que eu estou acompanhando para o gráfico do Bitcoin aqui agora no curto prazo. Tem mais algumas coisas que eu quero deixar para vocês aqui também para prestar atenção. Por que eu abri essa posição também de short aqui, né? Vamos olhar aqui também o gráfico da... A gente tem também o gráfico aqui da dominância do Bitcoin, ó. A dominância do Bitcoin, a gente está aqui também, né, a gente teve essa queda da dominância, agora aqui está tentando, né, a gente está voltando a dar uma subida legal, tá? Vamos ver se a gente consegue... Isso aqui, quanto mais subir, pessoal, melhor, está na minha opinião, tá? Porque daí a gente vai ter uma chance do Bitcoin aí conseguir, a gente tem uma chance desse mercado aqui, a gente não entrar num bear market, tá? Para mim, quanto mais a dominância subir aqui, menos arriscado fica as coisas para a gente aqui, tá bom? Mas também se a gente olhar aqui, ó, nos gráficos dos mercado financeiro aqui, a gente pode ver, ó, a SP500, a gente tem aqui, a gente teve uma queda hoje aqui na SP500, né, formando aqui até, inclusive, esse padrão aqui, né, esse padrão aqui do homem enforcado aqui, né? Então, a gente tem essa... Ah, na verdade, esse padrão aqui da... Júlio de Star aqui, na verdade, desculpa. Então, esse padrão aqui formando, né, a gente também tem aqui a Nasdaq, ó. Nasdaq também caindo muito forte, né? Então, dois dias consecutivos de queda aqui, tá? Então, isso aqui pode mostrar que a gente pode entrar numa fase aqui, pequena correção nessa região. E, pessoal, a gente tem o índex do dólar, nesse momento, que ganhou muita força, tá? A gente ganhou muita força mesmo. E aqui o índex do dólar está indo retestar aqui uma... Deixa eu puxar aqui, ó, seria uma... Puxar o gráfico de... Inclusive, essa linha aqui desse... É um gráfico mais de longo prazo, deixa eu puxar para o gráfico do semanal, que a gente pode ver. A gente teve esse canal aqui que o índex do dólar está fazendo. A gente está testando agora essa linha do canal aqui também, vamos ver se o dólar consegue ganhar força. Praticamente, a gente fez aqui também o fundo duplo do índex do dólar, ó. Então, isso aqui mostra que o dólar pode ganhar força também em relação às outras moedas. A gente voltou a desromper essa região dos 92 aqui, 92 pontos, tá? Então, isso aqui para o Bitcoin também é um sinal negativo, por isso que eu entrei nessa região de short aí de forma um pouco mais tranquila. e também vi lá que a gente estava com um long-short ratio na região de 1.3, 1.4, tá? Então, é uma região neutra mais para bearish, tá? Então, pessoal, esse que eu tenho aqui, minha expectativa para vocês, né? Para o curto prazo do Bitcoin, tá? Amanhã faço um vídeo mais completo aqui do geral também, mas acho que vocês já viram nos últimos vídeos. Então, assistam os últimos vídeos do canal, tá? Eu botei aqui, vou deixar os links para vocês ao longo desse vídeo aqui, tá? Porque a minha expectativa é que agora a gente está numa fase de acumulação do Bitcoin, tá? É isso que eu estou esperando aqui agora. A gente tem, apesar aqui desses, né? No curto prazo, a gente tem aqui os mercados aqui tradicionais, S&P 500, enfim, perdendo força. Eu acredito aí com toda essa questão da inflação, problemas que o dólar está trazendo aí, né? Com essa impressão de dinheiro, tá? Países adotando Bitcoin. A gente vai estar aí nessa fase de acumulação. As pessoas querem acumular o máximo possível de Bitcoin. As instituições querem acumular Bitcoin, tá? E essa é a expectativa aqui agora, por curto prazo, que esse bull market não acabou, tá? Se a gente perder a região dos 30 mil dólares, daí a coisa pode ficar feia aqui mesmo, tá? E daí sim eu vou entrar aqui já no modo bastante bearish aqui, provavelmente acionar stop loss e tentar avaliar melhor aqui para onde a gente pode vir com o preço, tá bom? Então, se inscreva no canal aí, ative as notificações, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho